No tag de volta aí, gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Michael agora, tá? Teve atualização, só que não é uma notícia muito boa, eu vou explicar pra vocês agora. Antes, deixa eu só te dar um recado muito importante pra ti que quer assistir futebol, mas não sabe aonde, e é de graça. Olha aí o recado. Então, gurizada, eu venho falar pra vocês agora do aplicativo UniTV. A UniTV nada mais é que um aplicativo com mais de 500 canais ao vivo, e tem canais em Ultra HD 4K, tem série, tem filme, tem desenho animado, esporte, notícia e muito mais. Ah, e o principal, né, que a gente gosta, que a gente quer demais ver sempre, futebol. Futebol ao vivo em altíssima qualidade, tudo isso de graça pra vocês. Como assim, no tag? É isso mesmo. No primeiro link que está no comentário fixado, vocês podem baixar e instalar aí na TV Box, aí no seu celular, tablet, que seja Android. E é só instalar e acompanhar de graça tudo isso. Vocês vão ver que tem muitas coisas, ó, TV, tem os destaques, tem os filmes, séries, animes. E vocês podem procurar aqui demais, tem muito conteúdo. E aqui, gurizada, na parte de convidar os amigos, tá? Vocês convidam pra ganhar o VIP grátis. Vocês têm um código. E aí, toda vez que você convidar um amigo pra participar da Tele Latino pra TV, você vai receber 7 dias de VIP grátis. Então, você clica no botão pra participar e sai convidando aí os amigos de vocês. Tudo que é tipo de conteúdo no seu celular, tablet ou TV. Basta clicar no primeiro link no comentário fixado. Gurizada, então vamos falar o que que tá acontecendo sobre a situação do Michael, né? Que o Grêmio já estaria apalavrado, né? Juntamente ao Renato Portaluppi e o Michael. Porém, se aguarda ainda a liberação do jogador lá do Al-Rilau. Porém, o Al-Rilau precisa que o transfer bancaia. Só que hoje vem uma nova notícia lá, diretamente da Globo Esporte. Que é o seguinte, o Palmeiras tem interesse no atacante Michael. Isso mesmo. O meia Matheus Pereira, que também está no Al-Rilau, não é a prioridade mais do Al-Rilau. Então, com isso, o clube entende que ele jogaria numa função que já conta aí com o Veiga, Tabata e também o John John. E por isso, o Michael deve ser aí o novo, a peça, né? Que falta no time do Palmeiras. Porém, hoje também, o Thiago Veloso lá da Rádio Guaíba confirmou, né? Que o Grêmio já está apalavrado com o Michael e que nada vai mudar. Que já estaria acertado. Que o Michael escolheu o Grêmio. A ideia é que ele continue com esse acerto com o Grêmio. Se liberando lá do Al-Rilau, ele deve ser jogador do Grêmio, tá? Mas o porquê, Noteg? Por que ainda não andou essa negociação para quem está um pouco perdido aí nessa história? A equipe árabe, o Al-Rilau, sofreu um transfer ban da FIFA e está impedida de contratar novos jogadores por duas janelas de transferências. Uma já foi cumprida. Porém, isso aí atrapalhou a negociação do Michael com o Grêmio. Que também está bem avançado, né? A negociação. Só falta a assinatura de fato. Porém, para acontecer isso, tem que ter a liberação lá do transfer ban do Al-Rilau. E o Al-Rilau liberar, de fato, o jogador para negociar com o Grêmio. Até porque o transfer ban que o próprio Michael, ou Michael não, desculpa, que o próprio Al-Rilau levou, foi por conta disso. Que teve um jogador, o Cano, que estava... É Cano? 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 Vou botar aí na tela para vocês. Que estava negociando com o time Al-Nasca, que é o rival lá do Al-Rilau. Cara, é um nome muito bizarro. Mas, enfim, o Al-Nasca estava negociando com esse jogador. Estava tendo um pré-acordo e isso aí possibilitou do Al-Rilau poder contratar novos jogadores. Porque ele estava fazendo o pré-contrato e acabou aí que não era permitido isso lá pela Federação Saudita. E isso acarretou no transfer ban. E agora a gente tem que aguardar essa punição sair para o Michael conseguir assinar com o Grêmio. O Palmeiras quer muito, tem interesse. Mas o Michael tem a palavra, apalavrado com o Renato Portaluppi e com o Grêmio. Vou ser jogador do Grêmio. Quero jogar no Grêmio. Liberando o Al-Rilau, vou jogar no Grêmio. Então, que o Palmeiras não venha se atravessar, nenhum outro time, nem o Flamengo. O Michael tem que ser nosso. E é isso. O cara deu a palavra para o Renato. Renato que, cara, fez o Michael jogar para o futebol lá naquele Flamengo. O Michael estourou, fez um monte de gols. E aí agora o Michael dá a palavra para o Renato e depois acerta com o Palmeiras. Isso eu acredito que não vai acontecer, tá, gurizada? Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas a gente tem que trazer essa informação, que o Palmeiras está de olho aí no Michael. Tá, e o que tem a ver o Matheus Pereira? Então, o Matheus Pereira é companheiro do Michael lá no Al-Rilau. E ele chegou a ser citado aí nas redes sociais como possível alvo do mercado. Mas o Palmeiras aí disse que não é o foco do clube agora. Que o nome tem sido trabalhado por empresários para tentar o retorno ao futebol brasileiro. Só que o Palmeiras entende que jogaria uma função que hoje conta com o Veiga, com o Bruno Tabata e o John John. E o Corinthians também está de olho aí no jogador do Matheus Pereira. E por isso, o foco do Palmeiras agora seria no Michael. Mas eu já deixo o recado. O Palmeiras vai buscar outro, porque o Michael já é nosso, já é do Grêmio. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, se inscreve no canal. Não esquece, link no primeiro comentário fixado para vocês assistirem séries, filmes, futebol ao vivo. Tudo de graça. Entra lá e já convida teus amigos que tu consegue ganhar dinheiro convidando e indicando eles para baixarem também o aplicativo. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.